Esse é o Burj Khalifa, gente. Vista de perto. Enorme. Essa é a entrada. A noite maravilhosa aqui em Dubai. Tá vendo, gente? Como é grande aqui. Esse prédio é enorme. Pessoalmente, ele é impressionante. Incrível. Com certeza pelo vídeo não dá pra ter uma ideia de como realmente é olhando aqui pessoalmente. Olha, hoje está uma lua cheia maravilhosa. Esse é o Burj Khalifa. Tchau, tchau.